E já estamos de volta com o nosso Bom Astral, para falar agora sobre um tema fascinante. Nós vamos falar sobre sensitividade. Você já viu muitos sensitivos, muitas sensitivas, mas como opera esse dom? Será que atrapalha no dia a dia das pessoas? Ficar por aí sentindo, percebendo coisas, coletando impressões. Será que isso atrapalha as pessoas no dia a dia? Como pode ajudá-las também? Então, para falar sobre isso, nós estamos recebendo hoje a sensitiva Mari Silva. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Edu. Tudo jóia. Tudo bem. Fico feliz com a sua vinda aqui, viu? Eu que me sinto honrada de estar aqui com você. Agora, Mari, você é uma grande sensitiva, né? Há muitos anos atendendo as pessoas, muito conhecida, já fez muitos programas de TV. Mari apresenta programa também aqui na Astral TV. E aí eu observo que você começa a conversar com a pessoa nos atendimentos e você capta ali, se conecta e você traz uma mensagem ali para ela. E você não precisa nem que a pessoa te fale uma pergunta ou fale o nome dela real. É só ter alguma informação, uma data de nascimento ou sentir ali a pessoa que você se conecta. Sim. É assim, Edu. Desde criança, quando eu me dei por gente, eu acordei com esse dom, assim, aos cinco, seis anos. Novinha. Novinha. Eu já comecei a ter sonhos e visões. Então, essas visões que eu tinha, era... Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma visão que ia haver uma tempestade e que ia cair a nossa casa. Que a enchente ia levar a nossa casa. Nossa. Nós morávamos próximo a um rio, uma fazenda. E ninguém acreditava. Meus pais não acreditavam, né? Eu falava, imagina isso. Eu fiquei o dia todo falando. Era uma sensação, assim, de como se eu estivesse vivendo aquilo. Então, eu via tudo aquilo, os acontecimentos. Então, quando aconteceu, realmente, foi de madrugada. E nós, minha mãe, meus pais, nós tínhamos uma mesa de madeira enorme na cozinha. E foi lá que nós abrigamos. E eu falava os detalhes. Como seria a nossa salvação e onde tínhamos que ficar escondidos. Então, isso assustou muito a minha mãe. Despertou na minha mãe uma insegurança, um medo. E ela passou a me esconder, ela passou a olhar pra mim com outros olhos, sabe? E foi muito difícil na época. Porque, naquela época, as pessoas não entendiam o que era dom. Ninguém sabia o que era um dom, né? As pessoas olhavam o dom como algo, nossa, bruxa. E alguns viam até como uma loucura, né? Como uma loucura. Isso é loucura. Isso é mentira. Isso não existe. E aí, eu fui começando a perceber muitas coisas. E assim, e as vozes que falavam comigo. Aquelas vozes, sabe? Então, aquilo parecia que eu não vivia com aquela família, mas sim com aqueles seres invisíveis. Eu conversava com eles, eu sabia tudo o que eu tinha pra seguir, o que eu tinha que fazer. Que eu não ia ficar com os meus pais. Que quando eu tivesse 11 anos, eles iam me doar. Então, eu falava o detalhe da casa que eu ia ficar. Eu falava toda a minha história. Eu falava que eu ia ter programa em rádio. Olha só. Que eu ia ser diferente de todo mundo. E aquilo despertava na minha mãe uma loucura. Ela falava pra mim, você é louca, você não é minha filha. E eu falava assim, não mãe, eu sou, eu quero o bem de todo mundo. E orava muito. Eu falava com Deus o tempo todo. Eu vivia olhando o céu. Eu ficava olhando o céu, as estrelas, chovia. Eu ficava olhando, falando pra minha mãe. Principalmente quando ia chover, quando ia acontecer. Hoje vai chover. Sabe, assim, eu tinha uma sensibilidade muito grande. Então, pra minha mãe, pro meu pai, aquilo... O meu pai ficava em silêncio. Mas minha mãe, ela ficava assim. Porque ela tinha medo de levar pessoas em casa. E eu soltar uma, sabe? Falar algo que não devia. E eu falava, eu não tinha esse controle como eu tenho hoje. É porque criança também não tem filtro, né? Não tem filtro. Então, você recebeu ali a visão, você fala. Sabe, sim, vou te dar assim uma noção do que aconteceu. Quando eu tinha sete anos, nós fomos numa missa. E cheguei lá, a filha da minha madrinha estava grávida. Ela era uma menina bem jovem, muito tímida. E eu disse... Olhei naquele ventre, eu vi aquele bebezinho. E eu falei assim... Olha, você está grávida. Tem um neném na sua barriga. É um menino. E quem vai fazer o parto é minha avó. Você está entendendo? Então... Aí, eu falava... A criança vai nascer com uma cabeça enorme. Você vai ter muitos problemas pra nascer esse bebê. Então, na frente, todo mundo. Padre. Então, todo mundo naquela época. Era difícil as pessoas entenderem isso. Sim. Então, ali, a minha mãe já começou a me prender. Já começou a me deixar presa. Chegava a visita em casa, ela pedia que eu saísse. Então, eu ia pra natureza, eu ia pro meio do mato. Até a visita sair, pra eu voltar pra casa. Então, pra mim, foi... Foi difícil? Foi. Mas parece que eu entendia aquele chamado. Eu entendia, porque eu via o futuro. O meu futuro, eu via. Então, eu não tinha tanto medo de falar. Eu olhava assim, via. Mas, assim, usava muito pra ajudar. Não jamais pra prejudicar. E, realmente, a moça estava grávida. Teve um bebê. O bebê era um menino. E assim foi. Aí, quando eu completei 11 anos, né? Muitos já conhecem a minha história. Ela resolveu me doar. Porque ela veio de Minas, pra São Paulo. Então, ela foi pra uma cidade no interior, que se chamava Buri. Chama Buri. Interior de São Paulo. E chegou na rodoviária. Ela resolveu. Falou, olha, eu não vou te levar comigo. Você vai arrumar um emprego pra você trabalhar de empregada doméstica. Eu amei. Pensa numa criança assim. Eu amei. Eu falei, ai, a senhora vai me entregar pra mulher que tem uma árvore enorme na porta. Na calçada. Aí, bateu na primeira casa, na segunda casa, na terceira, era a mulher. Era uma senhora alemã, né? Na cidade de Tapetininga. E ali, ela me entregou. Assim, como se... Tava tudo escrito, Edu. Sabe? Daí, você foi criada por ela. Fui criada por essa mulher. E ela conseguia lidar com mais facilidade? Não, ela me trancou. Ela me trancou num quartinho, sem luz. Eu fiquei 11 anos trancada nesse quartinho. Que foi meu grande... Sabe assim, eu falo que foi meu grande portal de libertação. Porque através dessa prisão que ela me colocou, eu aprendi a amar. Eu aprendi a me colocar no lugar das pessoas. Eu aprendi a ouvir as vozes de quem passava nas ruas. Então, aqui, todos os dias, às quatro da manhã, ela abria a porta pra que eu lavasse a calçada, esfregasse o quintal. Na época, tinha... Passar aquela cera, passar escovão. E eu ficava lá fazendo todo o trabalho. Muito rápido. Ela exigia que eu fosse muito rápido. Eu tenho marcas nos meus joelhos, até hoje. Mas isso era um cárcere privado. Então, eu ficava ali, eu cantava. Aí, tinha uma pequena abertura, dois vidros, assim. É bem pequeno o vitrô. E ali, eu subia numa máquina de costura. E ali, era o meu contato com Deus. Ali, eu orava. Ali, eu falava pra Deus o meu dia a dia. Ali, eu conversava. Fechava os olhos e voava, porque eu não olhava com os olhos físicos, porque eu não tinha o que ver. Mas eu fechava os olhos e eu conseguia estar com aquelas pessoas que passavam nas ruas, que elas tinham problemas. Eu vivia, sabe? Eu acompanhava elas mentalmente. E assim, eu descobri meu dom, né? Você foi até quantos anos na casa dela? Dos 11 aos 22. Aos 22. Aos 22 anos. Então, quando eu falo delas, às vezes eu estou num programa, seja de rádio, até mesmo aqui. E eu preciso, assim, me conectar com a pessoa. Que nem sempre as pessoas que me procuram conseguem se conectar. Elas têm medo, né? Ainda mais numa rádio, numa TV. Elas têm medo. Eles ficam, nossa, se ela descobrir, né? E aquilo, pra mim, era mágico. Porque eu olhava a pessoa, assim, eu sentia ela. Eu sinto ela. Então, quando eu estou no ar, eu fecho os olhos, eu não vou até... Eu entro primeiro naquele quartinho e sinto a força de Deus em mim pra eu poder estar falando com as pessoas. Ela é viva? Não, ela vegetou durante muitos anos após eu ter casado. Eu casei. Ela me casou com uma pessoa que eu vivi 14 anos casada. E meu primeiro marido, né? E aí, ela me aprisionava dessa forma. E eu fiquei doente. Eu saí de lá porque eu tive um problema de saúde. Ela não tinha o que fazer comigo. Me levou pra um hospital, me internou como indigente. Essa foi a minha libertação. Por mais duro que... Eu sei que as pessoas que estão nos assistindo pareçam. Não foi. Era tudo um propósito. Tinha que ser daquela forma. A borboleta sofre, né? Ali no casulo. Exato. Eu me sinto assim. Mas a sua espiritualidade, ela te ajudou a passar por tudo isso com maestria, né, gente? Sim. Como a gente tem relatos também de pessoas que estavam em campos de concentração nazistas, né? A gente escuta falando e aquelas crianças, né, jovens, muitos tiveram que se desconectar de tudo o que estava acontecendo ali pra conseguir passar um dia após o outro, até conseguir se libertar e hoje dá o relato de como conseguiu lidar a força espiritual que a pessoa teve pra passar por aquela fase difícil, né? Sim. A sua mesmo foram muitos anos, né? Foram 11. Foram 11 anos. O que eu sentia? Eu sentia muita dor de ouvido e muita dor de dente e dor de cabeça. Então, essas são as coisas, assim, que eu lembro, assim, desse lugar. Ela me dava três refeições por dia. Me lembro, assim, das palavras que eram palavras muito duras de se ouvir, né? Mas eu não recebia como uma pancada psicológica que ela estava me torturando. Eu sentia que ela estava me ensinando a ser melhor do que aquelas palavras. Então, eu recebia aquele impacto. Ah, você é isso. Eu não sei se eu posso falar. Macaca? Ela me chamava, né? Pode, pode. Você é uma macaca. Se a feiura te encontrar, certamente a feiura vai achar que ela é mais bonita que você. Você é muito feia. Então, ela tentava o tempo todo. E eu não entendia por que ela fazia aquilo. Aí, com o tempo, os anos se passaram. E eu fui internada. Eu me lembro que foi dia 12, dia 12 de março, dia 86. É, dia 12 de março, dia 86. Esse dia foi o dia da minha libertação. Aí, eu fui internada. E fui operada. Fui salva. E aí, ela apareceu lá para me visitar. E aquele dom, assim, eu não sentia nenhum momento. Ah, agora eu vou me vingar, vou entregá-la à polícia. Eu tive uma visão do outro lado. Enquanto eu estava na UTI, porque eu fiquei muito mal depois da cirurgia. E eu tive uma visão que não era para eu ter vingança, querer vingança, querer justiça da terra. Mas que isso ia ajudar milhares de pessoas que estavam encarceradas, sabe? Muitas pessoas. Para as pessoas entenderem que cada um tem uma missão na terra, que cada um tem um dom. Que devemos olhar para dentro de nós, para nos conectarmos com Deus. Porque muitas vezes a gente olha em torno de nós e não conseguimos ver Deus, sentir Deus. E Deus não está, sabe? Você tem que olhar para dentro. Então, eu aprendi isso. Não é fora, é dentro. Não, é dentro. Você tem que olhar. Você quer aperfeiçoar alguém? Olha para dentro de você. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente fala, poxa, obrigada, professor, por eu estar aprendendo. Então, isso, eu fui ouvindo das vozes. Eles foram me treinando. Eu nunca tive estudo. Eu nunca fui em uma escola. Eu nunca estudei, né? Não consegui, né? E aí, eles começaram a me treinar, a me ensinar e eu aprendi. Aí, meus filhos foram crescendo e eles foram me alfabetizando, me ensinando, sabe? Então, eu agradeço muito a Deus, sabe? Por Ele ter me escolhido na terra para que eu pudesse levar o amor para as pessoas desta forma. Ter dom não é fácil. Não. Não é fácil você ter dom. Porque as pessoas, eu vejo que eu atendo muitas pessoas que falam para mim, Mário, eu tenho um dom, não sei lidar com ele. Porque o que acontece com o dom? Tem a história do ego e da vaidade, né? Eu sou o poderoso. Nós não somos, Deus é. Então, quando você coloca Deus à sua frente, flui, a coisa anda, vai, sabe? Você vai enxergando o que você precisa enxergar, né? Então, é isso. Mari, parabéns pela sua história, pela forma como você conseguiu lidar com isso, né? É sinônimo da sua força espiritual ter passado por tudo isso e ter conseguido ressignificar. Porque nesse processo as pessoas têm muita dificuldade, ficam ressentidas, magoadas, cria bloqueios, entrave, complexo, baixa autoestima pelas coisas horríveis que você ouviu e você conseguiu se blindar, fazer com que tudo aquilo não te atingisse, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender, gente. A gente não precisa deixar o mundo lá fora nos afetar internamente, né? É, realmente. Você sabe, Edu? Eu tenho algo comigo que é muito meu e isso eu não sei te explicar. Eu encontro pessoas no meu dia a dia, até quem convive comigo, quem trabalha comigo, eu observo as pessoas. Eu falo, essa pessoa necessita disso pra sorrir. Eu tenho necessidade de fazer alguém sorrir. Eu tenho isso, eu acho que o meu choro que calou ali dentro, ele tem que ser colocado pra fora, assim, a alegria pra fora, através de quem convive comigo, das pessoas que muitas vezes nem sabem quem eu sou. Mas só de eu saber que uma pessoa está feliz, que eu proporcionei uma alegria pra alguém, Edu, é um gozo na alma, é maravilhoso. Que legal. Gente, já já a gente vai continuar esse bate-papo com a Maricilva, eu tenho certeza que você está adorando conhecer um pouco mais aí da história dela. Nós vamos falar mais sobre sensitividade, sobre como lidar, né, com esse seu lado, se você tem também, tá? E daqui a pouquinho. Mas antes eu tenho um recado pra você. A gente vai fazer uma pausinha só pra te dar um recadinho em relação à sua saúde física, que é muito importante você cuidar dela também. Aqui no programa a gente sempre fala da saúde espiritual, mas a física também é essencial. Ninguém merece viver com dores. Você que sofre de males como osteoporose, artrite, artrose, nós temos um recadinho pra você. Dá uma olhada. Você que vive comprando produtos para dor e até agora não encontrou nenhum produto que realmente funcione. Conheça agora o Oceo Triflex, uma fórmula exclusiva, com a combinação dos três ativos que atua exclusivamente nas dores de articulações. Dores lombares, na manutenção da cartilagem e nas dores dos membros em geral. Ligue grátis agora e fique livre das dores. O Oceo Triflex é a combinação da glucosamina, condroitina e o colágeno tipo 2. A glucosamina e condroitina combinadas reduz a dor e melhora a mobilidade articular. O colágeno tipo 2 é o produto mais eficiente na atualidade para a manutenção das cartilagens e tratamento da artrite, artrose e osteoporose. Ligue agora para o 0800 do vídeo e adquira o melhor produto para tratamento das dores à venda no Brasil. Pague no cartão de crédito e ganhe 50% de desconto. E pensando na sua saúde em geral, os primeiros 100 clientes que comprarem um kit para mais de 6 meses ganham um plano de telemedicina totalmente grátis. E você pode fazer consultas já a partir de amanhã. Essa promoção é por tempo limitado. O Oceo Triflex, pensando na sua saúde por completo. Você que vive comprando produtos para dor e até agora não encontrou nenhum produto que realmente funcione. Conheça agora o Oceo Triflex, uma fórmula exclusiva com a combinação dos 3 ativos que atua exclusivamente nas dores de articulações, dores lombares, na manutenção da cartilagem e nas dores dos membros em geral. O Oceo Triflex é a combinação da glucosamina, condroitina e o colágeno tipo 2. Os primeiros 100 clientes que comprarem um kit para mais de 6 meses ganham um plano de telemedicina totalmente grátis. O Oceo Triflex, pensando na sua saúde por completo. O Oceo Triflex é o telefone para você obter mais informações sobre o Oceo Triflex, porque ninguém merece viver com dor, né gente? Então, bora se cuidar. Bom, dado o recado, a gente volta com a Mari Silva, estamos falando sobre sensitividade, ela nos contou a história dela, história forte, né? De superação, um exemplo e que nos ajuda também a reclamar menos, né? Porque a reclamação também é uma energia complicada, né Mari? Muito complicada. Ela não atrai nada de bom, né? Muito complicada. Devemos olhar tudo que é negativo, tudo que acontece, todo o processo negativo em nossas vidas para visualizar o novo, né? Não existe a borboleta, o casulo, né? Aquele processo, todos nós temos que passar esse processo, porque quando nós estamos passando algo que não está positivo, você não tem que focar naquilo que é negativo, você tem que focar na luz. Aí eu vou, você vê, eu estava dentro daquele quartinho, eu já falava assim, ah, eu vou ter um programa de rádio. É assim, sabe? Eu já projetava, eu ensinando as pessoas a não fazer aquilo que aquela mulher faz, de uma outra forma amorosa. Então isso é importante. Agora, falando sobre os seus dons, né? Você é sensitiva, então a sensitiva, ela sente, né? Como que está aquela pessoa, a energia do ambiente, isso vem no coração, assim, você sente? Sabe, Edu, assim, no começo foi muito difícil lidar, porque só de eu passar na frente da casa de alguém, eu passo, eu sinto a calçada, a entrada da casa, eu sei o que se passa lá dentro, eu consigo canalizar, parece que eu sou levada lá dentro pra ver, sabe, todo o processo daquela família, como eles vivem. E isso mexia muito comigo, porque eu entrava nos lugares, eu tinha vontade de falar com as pessoas. Quando eu era inocente, que eu não entendia, eu levantava e ia, olha, Deus está mostrando isso, isso pra mim. É, realmente a pessoa ficava assustada, mas depois começava a vir atrás de mim. Quando eu comecei a atender, foi muito, foi mágico, eu tinha a necessidade, quando eu me separei em 2000, fevereiro de 2000, eu comecei a sentir desejo de falar com as pessoas, de curar as pessoas, de fazer elas olharem pra dentro delas e curar os traumas, os medos, né? E aí eu comecei a ligar pras pessoas, sem, sem, ela ligava. Quem atendesse o telefone, eu profetizava ali pra ela tudo que ela estava vivendo. Como eu faço na rádio, só que diferente, eu ficava uma hora com a pessoa, sem se importar com a conta do telefone, que naquela época era telefone fixo, e eu falava toda a história da pessoa. E um falava pro outro, pegava meu número e começaram a aparecer as pessoas. Então, foi assim que eu descobri o dom, que eu podia viajar ali e falar, me conectar com as pessoas, sem elas precisarem falar absolutamente nada. Eu simplesmente, quando ela fala, alô, eu ouço a voz, eu viajo naquele quartinho e ali eu transmito o que ela precisa ouvir. Isso me trouxe, não só pra alma da Mari, mas assim, pro ser da Mari, que ela tinha um propósito. Por que que a Mari veio? A Mari veio pra libertar, a Mari veio pra ensinar, a Mari veio, mesmo eu não tendo, assim, né, o físico aqui preparado fisicamente, mas espiritualmente eles me prepararam. Então, isso é muito bom pra mim. Inclusive, pessoal, a Mari tem o programa Resgatando Você, aqui na Astral TV, toda sexta-feira, meio-dia e meia, ao vivo. E no programa você tem a oportunidade de receber uma mensagem, tá? Não é um atendimento, já já eu explico sobre atendimento particular, mas é uma mensagem. Então, você manda uma mensagem no WhatsApp da Astral TV, aliás, daqui a pouquinho vai ter o programa dela Resgatando Você. A produção acabou de informar que quem quiser já pode mandar mensagem, tá? Então, basicamente, você coloca o seu nome, se você não quiser, não precisa ser o nome verdadeiro, pode ser um nome fictício, isso não tem problema, né, Mari? Com certeza, não, é só, eu preciso só da data do nascimento. Isso. Você manda, então, o nome ou o nome fictício, a data de nascimento, se quiser contar também o local onde você está assistindo o programa, pode mandar sua mensagenzinha e você já pode começar a enviar no WhatsApp da Astral TV, porque hoje, daqui a pouquinho, tem o programa dela ao vivo. E aí, as primeiras pessoas certamente serão atendidas, tá? Então, pode mandar no código 11, número 962710106. Então, repetindo, 11 962710106. Aí, ali, quando a Mayra, que é sua assistente, lê ali pra você, né, o nome, você se conecta com a pessoa e transmite uma mensagem. Com a pessoa, e consigo entender o que ela está vivendo, o que ela precisa mudar pra seguir. É muito rápido, né, então não dá pra falar muito, mas é muito gratificante você poder se sentir útil, você passar aqui nesse plano, sabendo que você ajuda as pessoas. É muito bom você guiar uma pessoa com respeito, com carinho, né? Muito legal. Então, você quer receber uma mensagem da Mari, daqui a pouquinho, tem o programa dela resgatando você, meio de meia, na Astral TV. Então, tem só um intervalinho, depois que acaba o Bom Astral, tem uma atração rápida, daí já começa o programa da Mari. Agora, você que está precisando conversar com a Mari em particular, porque aí é outra história, né? Sim. Um atendimento particular, a pessoa consegue ouvir tudo que ela tem a dizer, tudo que ela capta, e de repente pode-se fazer alguma pergunta pra você também, né? No final do atendimento, porque geralmente a pessoa liga, fala o alô, e aí eu vou interagindo com ela. Não precisa você me dar nenhuma informação. Você sabe que até me atrapalha quando a pessoa fala, Mari, eu estou passando, eu quero saber da minha vida sentimental. Isso, sabe assim... Que te limita. É, limita. Eu falo, poxa, eu queria voar até lá pra falar, e ela falou. Então, eu gosto de sentir a pessoa, e ela fica ouvindo, eu vou falando, falando, quando eu termino o atendimento, a pessoa fala pra mim, Mari, eu não sei mais o que falar, porque você falou tudo. Tem uns que parece que não ouve, né? Aquilo que você está falando, está querendo ouvir, 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 e são aquelas pessoas que se encontram presas dentro delas mesmas por traumas. Uhum. Pessoal, pra você saber mais sobre atendimentos com a Mari Silva, você pode segui-la no Instagram, tá? Vamos deixar aqui já o arroba, oficial, Mari Silva. Mari com Y. Então, arroba, oficial, Mari Silva, e tem também um WhatsApp que você pode escrever pra pedir informações sobre os atendimentos da Mari. É código 11, número 991256208. Então, repetindo, 991256208, você vai mandar sua mensagem lá, e a equipe da Mari vai explicar como que faz, como que funciona, te dar as instruções pra agendar você o mais rápido possível. Mari, quero agradecer muito sua vinda, você ter aberto pra gente sua história. Muito obrigada. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, viu? Muito obrigada. Eu me senti, assim, honrada de você ter me feito esse convite. Muito obrigada. A gente que ficou com a sua vinda. Gratidão. Gratidão. Agradeço imensamente. Daqui a pouquinho começo resgatando você. Daqui a pouco resgatando você. Então, gente, a gente já vai se despedindo. Obrigado pela sua companhia. Que você tenha um final de semana maravilhoso. Se quiser rever esse programa, tem reprise hoje, às 18 horas e às 23, pela Astral TV. Eu vou ficando por aqui. Volto segunda-feira, ao vivo, às 11 da manhã. Bençãos de luz e até lá. Tchau, tchau.